O Carnaval Público será realizado no Parque da Cultura de 10 a 13 de fevereiro com diversas atrações, com destaque para a banda Rapazola, que se apresenta neste sábado, e o grupo Só para Contrariar, que sobe ao palco na segunda-feira de carnaval. Tem ainda bandas locais e DJs. E para este ano tem novidade no carnaval aqui do Parque da Cultura. São as noites temáticas. No sábado, dia 10, o tema é tropical, roupas floridas ou estampas tropicais. No domingo, dia 11, Brasilidade, que abordará o universo do Piniquim através de fantasias que remetem a algo exclusivamente brasileiro. Já na segunda-feira, dia 12, o tema é Seja Você Mesmo, a ideia é ser livre e vir como se sentir mais à vontade. E na terça-feira, dia 13, o último dia da festa, o tema é Festa das Cores. A ideia é usar roupas e calçados de cores vibrantes ou neon. E lembrando que todos esses trajes não são obrigatórios. O local já está todo preparado para receber os foliões. Foram instalados banhos químicos e toda a estrutura necessária para que os foliões possam aproveitar o melhor da festa. O público também vai poder aproveitar as delícias e os foodtruques e comprar objetos feitos por artesãos. Totalmente gratuito o evento. A gente espera que a comunidade participe, prestigie, porque tudo que nós estamos trabalhando, fazendo, é pensando na nossa comunidade, nos visitantes da região. Este carnaval não é um carnaval só local. A gente sabe que Votuporanga acaba recebendo muitas pessoas nesta época. Então, a gente espera aí movimentar também o turismo com o carnaval. É um espaço aberto, entrada gratuita, com muita segurança. E teremos, assim, a oportunidade de ver excelentes shows e confraternizar. Ali é um carnaval também para a família. Esse que é o mais importante. Todo mundo convidado? Todos estão convidados. A primeira edição do Play Votup Festival também será realizada de 10 a 13 de fevereiro, numa área urbana de fronte a Marginal José Marão Filho. A festa, organizada por um grupo de amigos, terá atrações para todos os gostos musicais. Entre os artistas que vão se apresentar estão Além do palco principal, de 300 metros quadrados, tem praça de alimentação, camarotes, banheiros químicos e uma estrutura completa para proporcionar conforto total aos foliões. Rodrigo Beleza, um dos organizadores do Play Votup Festival, fala da expectativa de um grande carnaval. As estruturas já estão todas prontas, né? Para a gente receber no sábado os foliões de Votuporanga e região. Vão ter uma festa maravilhosa, uma grade de show fantástica, né? Nós procuramos contratar uma grade de show, assim, eclética, né? Para todos os gostos, para que as pessoas possam vir naquele dia que mais se identificar. Ou temos também para aquelas pessoas que queiram vir todos os dias. Então nós estamos aqui agora finalizando toda a parte da decoração, né? Dos camarotes, da pista, do nosso palco, né? Para agradar toda a nossa população. A festa também tem o seu lado social, com uma destinação para a Santa Casa de Votuporanga. Para ter o passaporte Pista Solidário, você precisa trazer na nossa loja oficial do Play Votu um pacote de arroz de 5 kg ou um pacote de fralda geriátrica para nós doarmos para a Santa Casa. Você vai ter um desconto que o seu passaporte cai para 250 reais. Lembrando, né? Que esse passaporte é o Passaporte Solidário valendo somente para a pista. Mas ele vale para os três dias de evento. Então é uma ação que nós fizemos também para ajudar a nossa Santa Casa. Que tanto precisa, que tanto ajuda as pessoas, né? Na época as pessoas precisam, sempre procura a Santa Casa. E nós do Play não poderíamos deixar de fazer essa ação solidária para ajudar. Então você que venha curtir o carnaval conosco, além de curtir com qualidade, com segurança, né? Também você vai poder participar do Passaporte Solidário e ajudar também a Santa Casa de Votuporanga. Passaporte Solidário e ajudar também a Santa Casa de Votuporanga.